Oi pessoal, hoje é dia 2 de agosto, o Kevin vai participar do Matsuri de Nagawaka hoje, daqui da cidade onde a gente mora e vai ser a primeira vez que ele vai fazer a apresentação na rua, assim, dançando, as músicas tradicionais aqui de Nígata, né? E pra mim eu tô bem feliz, assim, apesar de estar fazendo muito calor e o Kevin vai se apresentar 1h15 da tarde, gente, num calor que vocês não tem noção. Eu já levei ele lá na escola, ele vai da escola com os coleguinha dele, no ônibus da escola e eu tô esperando que ele chegar pra ele levar, eu e Dona Célia. Porque como tem muita gente nesses Matsuri, né, nesses festejos, eu não quero ir no carro porque eu morro de medo, né, não vai ter vaga em estacionamento próximo também, então melhor evitar, né, aí o Kevin vai levar a gente. E eu vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. 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 Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje é sábado, gente. A gente tá indo aqui no uniforme do Kevin, né? Vocês já sabem. Tava meio sumidinha aqui do canal, mas voltei agora, né? Deixa eu ligar aqui o carro que tá muito quente. A gente tá indo numa piscina levar o Kevin e hoje... E hoje a gente tá indo, né? Na piscina. Vou levar o Kevin pra aprender a nadar junto comigo, né? Porque ele já tá indo na escola, né? Mas é bom ele aprender a nadar junto comigo também. Ih, que calor é esse, gente? 9 horas da manhã. Já tá um calor desse, né? E a gente vai lá. Hoje tem festa na cidade, tem Hanabi, tem Matsuri. Tudo de coisa boa tem hoje. Então eu vou levar vocês pra acompanhar nosso dia. E lá na piscina não pode ir atrás de qualquer coisa. É, ó o Cacuia aqui. Ele adora usar óculos, mas esse óculos é do videogame do Candy lá e ele pegou pra trazer aqui. Comprar um óculos pra ele. E na piscina não pode tomar banho só de biquíni, né? E tem que tomar banho de roupa assim, ó. De short. Meu biquíni tá aqui por dentro. Por causa que eu sou mãe, né? Não dá pra ficar só de biquíni lá na piscina. Mas depois eu conto mais pra vocês como que vai ser nosso dia. Chegamos já. A piscina é aí nesse prédio amarelo. Que tá aí! Olha, né? Kevin comprou esse drink aqui, né? Drink não. É morango com leite. Morango com leite. E eu tô tomando, que ele não quer. Aí eu vou lá na piscina agora. A gente já parou na loja de conveniência. Vamos fazer piquenique. Eu vou ter que tirar esse brinco aqui agora. Porque não pode entrar de brinco. Deixa bem aqui. Se der eu mostro pra vocês. Mas eu não vou me arriscar em gravar muito assim. Por causa que é perigoso, né? Não pode ficar gravando nas piscinas aqui. Tá? Então, até daqui a pouco. Olha como tem que tá, gente. Com touca. Cadê Kevin? Acabei ali. Tem que tá toda de touca. Mas tá tão gostoso de tomar banho. Deixa. Hora do intervalo aqui na piscina. O Kevin não quer aparecer no vídeo. Então, pessoal. A gente já chegou na piscina. Não deu pra filmar nada lá. Por causa que eu tenho vergonha de ficar filmando. Lá na piscina, né? Tem muita gente. Muita gente não. Nessa piscina que eu vou, é outra cidade. Que tem menos... É uma cidade pequena aqui perto, né? Então, lá não tem quase ninguém na piscina. Quase criança, né? Aí dá pra nadar bastante. É bem legal. Lá em Odia é o nome da cidade que a gente vai. Porque aqui na Galoca tem. Mas só que é muito cheio de gente. É. Essa é a cara. Aí, a gente tá comendo maçã aqui. A gente almoçou lá, né? Comeu o karagel, o nigiri. Levei o biscoito também. Aí, a gente chegou em casa agora. É 2h48... 2h45 a gente chegou, né? Agora aí, agora aí. Aí, eu vou fazer uma pipoca aqui pra comer. E mais tarde tem o Hanabi aqui de Dadaoto. Hoje já é o segundo dia. Na verdade, são dois dias de Hanabi e de Matsuri, né? Mas... É isso. Depois eu mostro mais coisa pra vocês. Pipoca aí, lá do Costco, que é a mais gostosa que tem. De micro-ondes. Pipoca agora. O Kevin gosta de escutar essa música. Deixa eu botar aqui, ó. O Kevin ama essa música. É muito linda, né? Ó. Mãe. Mãe. Olha a música. O Kevin gosta. Tá aqui, ó. O Kevin ama essa música. Eu incentivo ele a gostar, né? Porque é a forma que a gente tem de ensinar ele também, né? Sempre levar o nome de Deus em primeiro lugar. Vamos comer aqui, agora, essa pipoca com ele. E aí, pessoal? Já tomei banho, já estou arrumada aqui. E a gente vai agora pro Hanabi. Mas eu não sei se eu vou com essa tiara, gente. Tá me achando estranha. Com essa tiara. O que vocês acham aí? Quem sabe no próximo eu visto. Mas combinam com esse vestido aqui também. Já tirei. Prefiro ir sem. Tá mais bonito. Menos é mais, né, gente? Então, tá aqui. Agora, você vai lá pro Hanabi e eu vou levar vocês com a gente. A única coisa que é ruim desse festejo, eu sei que quando tem na cidade é difícil controlar o estacionamento do ter estacionamento. Olha, tá difícil a coisa pra ir controlar o estacionamento. Olha essa multidão toda. Tá difícil arrumar uma vaga. Oi, mamãe. Oi, filha. Fogo, tá te mandando o que tá aí? A gente vai andando, filha. Deixa eu tomar, né? Mais um dia de festejo aqui de Fogos e nós já estamos aqui, já. Arrumamos um lugar aqui pra ficar sentada, ó. Bem perto da ponte. E aí, hoje o Kevin veio com essa roupinha dele. Kevin, dá tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu pegar a toalha aqui Vamos ver Se removeu toda a maquiagem E removeu, gente, ó Saiu tudinho Saiu o rímel também É bom, hein? É bom Pronto Ó, tá indicado aí pra vocês O que é o pessoal? O vídeo de hoje foi esse Hoje é domingo, né? Eu nem gravei mais nada Ontem pra vocês E foi isso O nosso O vlog, né? Eu queria ter gravado mais detalhadamente Aí as coisas Mas aí ficou meio Foi dois dias de festa Então pra mim estava bem corrido Porque eu tive que dançar Mas na próxima vez, né? No próximo ano A gente vai tentar gravar mais legal aí o vlog pra vocês E quem quiser me seguir no Facebook e no Instagram Eu vou deixar o link aqui pra vocês virem lá me acompanhar E vai chegar o feriadão de... né? Semana que vem comércio Nove dias Eu vou ter nove dias de folga E eu vou tentar gravar alguns dias dessa folga aí pra... do meu dia pra vocês acompanharem aqui no canal Mas eu tô postando tudo, tudo mesmo, né? No Instagram Então quem quiser me seguir no Instagram Eu vou deixar bem aqui pra vocês virem lá Me seguir Porque o Instagram eu tô adorando fazer stories Então eu já ponho tudo lá, né? É mais fácil pra mim responder vocês também Então quem quiser me seguir no Instagram É lorena__ishiguchi Então vão lá me seguir, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês Beijo com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau